Olá, muito bom dia, boa noite, boa noite, hein? Brasil! E aí? Tudo maravilha? Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira, 26 de novembro de 2020, vamos às manchetes. Pesquisa Ibope mostra a liderança de Eduardo Paes com 65% de votos válidos. Apa, prefeitura do Rio. Sofri abuso físico, psicológico e sexual. Revela a cantora gospel agredida pelo marido. Senado aprova projeto para aumentar pena. A crime cometido por discriminação. STF é veste a decisão de Carlos Salles de revogar proteção a manguezais. Draco identifica suposto miliciano que acompanha a carriada de candidato à prefeitura de São de Meio Dia. Na coluna Futebol Esporte Companhia, aos 60 anos, Diego Maradona morre após sofrer parada cardíaca. Desfigurado, Botafogo é presa fácil para o Atlético Mineiro. Ídolo do futebol argentino, Maradona ficou marcado pela mão de Deus. Comparações com Pelé e polêmicas. Casa Grande se emocione em programa ao vivo ao comentar a morte de Maradona. Mais difícil esse ano. Eterno, Rival, Pelé lamenta a morte do amigo Diego Maradona. Flamengo sonhou com a contratação de Maradona na década de 90. SBT fica atrás da Rede Globo pela primeira vez em Ibope com um jogo do Flamengo na Libertadores. Fora dos gramados, Maradona teve vida afetiva turbulenta. Na coluna Gaza, Lidy, Mariano, Matheus e Raíssa são indicados à roça. Grupo, imagina como será a grande final do reality. Matheus vence a prova do fazendeiro, escapa da eliminação. Lidy, Mariano e Raíssa formam o trio da roça desta semana. Borá, de amor e sexo, é baleado na rua. Teve lesão no intestino e no rindis. Mulher de Borá. Tiago Ramos posta a foto com mãe de Neymar. Apaga e diz que não devia. A toa da Globo assume romance com o arquiteto. Famosos participam de campanha preventiva da cefaleia em Salvas. Famosos anunciam bebidas alcoólicas. Diz respeito um Conar. Na coluna no WhatsApp. DRE, alterou o resultado de dois candidatos com 3.033 votos sem gaforrosho. Fica na Baixada Fluminense, no Grande Rio. Vídeo mostra divergências entre um boletim de 1 no impresso e o site do TSE. E ainda, será que não houve fraude contra ex-candidata apoiada por Bolsonaro em Curitiba, no Paraná? No Dessaque Bizarro, Igreja Mardoniana convoca culto para se despedir de Maradona. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Muni começa agora. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral à justiça da democracia. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito. Isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha. A gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende e que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der e o que vier. A gente está sempre por perto. De peito aberto, gente, para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo o que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo o que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se que cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Entidade natural, auto-austral, tintura vegana. Revela minha personalidade. Respeite sua natureza. O nato cor. Revele toda sua beleza. O nato cor. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Pesquisa e golpe mostra a liderança de Eduardo Paes com 65% de votos válidos. Marcelo Crivella, do Republicanos, vem em segundo lugar, com 35% das intenções. Uma pesquisa e golpe divulgada na quarta-feira aponta que Eduardo Paes continua na liderança de percentuais de intenção de votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2020. O candidato do DEM está com 53% das intenções, seguido pelo prefeito e candidato à eleição, Marcelo Crivella, do Republicanos, com 28%. Os percentuais de nenhum, branco e nulo são de 16% e os de pessoas que não sabem ou não responderam são de 3%. Contando-se apenas os votos válidos, Tudo Paes tem 65% de percentual e Crivella tem 35%. Na pesquisa espontânea, Paes fica com 47% e Crivella com 25%. Nenhum branco ou nulo com 18% não sabe ou não respondeu com 9% e as menções a outros candidatos com 1%. A pesquisa e golpe foi encomendada pela TV Globo. Um número de mil e um eleitores da cidade do Rio foi ouvido para a pesquisa, que teve uma margem de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A apuração foi feita entre 23 e 25 de novembro. Na coluna da Fabi Oliveira de Udia, sofri abuso fixo, mito, sofri abuso físico, psicológico e sexual, revela a cantora gospel, agredida pelo marido. Queza Freitas relata o histórico de abuso, que temia ser morto. Vítima de agressão do marido em um shopping no Recife dos Bandeirantes, Queza Freitas fez questão de agradecer o apoio que sai recebendo nas redes sociais. A cantora gospel revelou que desde o dia seguinte ao casamento, já sofria violência de burro feitação feital. É um misto de vergonha, porque você não quer acreditar que está passando por aquilo, com aquela gravidade. Mas uma hora você vê que está piorando e não quer aceitar. Você quer falar, mas ainda tem medo da pessoa te matar. Só que hoje, estou começando a entender que não preciso do perdão dele. Conta a Kézer, depois que o vídeo da agressão de Alisson, o motivo da última agressão, foi que pediu um café no local, Bruno não soube que tinha a marca de chocolate preferida. E aí explodiu para cima dela. Segundo Kézer, contou em revista Marie Claire, os dois se conheceram um ano e meio e se casaram após o mês de namoro. Ele já havia prestado duas queixas, ela aliás, já havia prestado duas queixas contra o marido por violência doméstica. Em uma delas, em outubro de 2019, a cantora já havia entrado com um pedido de medida protetiva. O marido tinha de permanecer por cerca de 400 metros distante da mulher. Após alguns meses de separação, este ano, o casal voltou a ficar junto. Sofreu abuso físico, psicológico e sexual. Foi difícil perceber a situação na qual me encontrado. Mas eu tinha medo de que o próximo vídeo poderia ser meu óbito. Kézer ainda mandou um recado para outras mulheres em situações de violência doméstica. Deus não se esqueceu delas. E a justiça aí também. E a justiça está aí também. Por mais dolorido que seja, se for necessário, elas fujam. Se for necessário, elas fujam. Em um horário oportuno, peguem só o documento. Procurem uma delegacia. Peçam ajuda a um vizinho. É um momento que essa mulher não pode ficar sozinha, mesmo que ela tenha vergonha. Depois elas vão entender. Os danos vão ficando em cada uma delas. Só agora estou vendo o dano que estava fazendo. Quando você sai, você para para pensar em tudo que estava suportando. Senado apoia, ou melhor, Senado aprova projeto para aumentar a pena. A crime cometido por discriminação. A proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul em 2015 e foi resgatada após a morte de João Alberto Silveira Freitas. Homem negro espancado por dois figuranças. Homem negro espancado por dois figuranças. Homem negro espancado por dois figuranças em uma unidade do Carrefour na zona norte de Porto Alegre. O projeto que dependerá de votação na Câmara dos Deputados altera o Código Penal e coloca o crime cometido por motivo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional como agravante da pena, assim como há outros previstos na legislação. Entre eles, motivo fútil ou dor. Na prática, o agravante aumenta a pena do acusado em caso de condenação judicial. O projeto demonstra que o Senado da República está se colocando junto à sociedade que não concorda com racismo ou preconceito, como manda na nossa própria Constituição, afirmou Paulo Paim, senador negro e um dos titulares do Rio Grande do Sul, na casa. A legislação atual prevê como crime injúria pela referência, raça ou cor da pessoa. O projeto acrescenta agravantes de discriminação para todos os tipos de crimes, que podem, por exemplo, aumentar a pena em caso de agressão ou homicídio. Cada vez que aquela mão se levantava, é uma raiva, é um crime, é a certeza da impunidade e temos que fazer face a isso com esse projeto, diz o Senador de Freitas, o Podemos e o Espírito Santo, citando o caso de Porto Alegre. O STF reverte decisão de Carlos Salles de revogar proteção a manguezais. Seis ministros, incluindo a relatora Rosa Weber, votaram para reestabelecer proteção. O julgamento vai terminar na sexta-feira. O Tribunal Federal, o STF, formou maioria nesta quarta-feira, dia 25, para suspender a revogação de regras de proteção a áreas de manguezais e de rexingas, feita pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONANO. Se confirmada, a decisão restaura as normas de preservação. O CONANO é comandado por Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. As deliberações do CONANO que são debatidas neste processo e são suspensas desde 28 de outubro, por decisão da ministra Rosa Weber, relator das ações. A ministra votou para manter suspensos os efeitos das decisões do CONANO, até a análise do mérito, sendo seguida por Carmen Lúcia, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo e Dias Toffoli. O julgamento termina na sexta-feira, dia 27. O caso foi levado à plenária virtual, porque a Advocacia Geral da União, a AGU, recorreu da suspensão às lições do CONANO, definida por Rosa Weber. Segundo o órgão, as ações do Conselho não implicam em supressão da proteção conferida aos pentes ambientais. De acordo com o governo, não existe retrocesso no campo da proteção e defesa do direito ao meio ambiente e ecologicamente equilibrado. Com efeito, as áreas de preservação permanente permanecem sob regime especial de proteção pelo Código Florestal. Nesse sentido, o reconhecimento de determinada área, como o de preservação permanente, permanece atraindo para que ele domine uma série de restrições legais ao seu uso, de modo que não se deve cogitar a existência de desmonte ou retrocesso na proteção ambiental de age de preservação permanente sob regulação tão rigorosa. Uma das decisões do CONANO questionadas na justiça é a revogação de uma resolução que obrigava os projetos de irrigação a ter ele inserção ambiental. Outra é a revogação de duas resoluções que restringiam o desmatamento em age de preservação permanente com vegetação nativa, como ristingas, manguezais e mananciais urbanos. Washington Reis vence no STF e vai assumir novo mandato como prefeito de Duque de Caxias. Atual prefeito de Duque de Caxias foi reeleito com 52,2% dos votos válidos. A segunda turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira de 24 por 3-1 suspender os embargos de declaração contra Washington Reis em desfavor de uma condenação anteriormente proferida. Com isso, o prefeito restabelece inteiramente a pena condição de elegibilidade e comunicará para o intermédio de seus advogados tal fato superveniente ao plenário do STF, que ainda não se encontra, ou melhor, que ainda se encontra em análise do requerimento de registro de candidatura. Desta forma, que foi candidato à reeleição e venceu o pleito com 52,2% dos votos válidos, Washington Reis poderá assumir o novo mandato normalmente. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Rio, indeferiu o registro da candidatura de Washington Reis após pedido do Ministério Público Eleitoral, que enquadrou Reis na lei da ficha limpa por causa de uma convenção de crime ambiental no Supremo Tribunal Federal, STF. Como cabia recurso, Reis continuou sendo candidato. Lembrando que você pode acompanhar as minhas redes sociais no Instagram, no Twitter, no TikTak e no Facebook. Draco identifica suposto miliciano que acompanha a carreata de candidato à prefeitura de São João de Merti. Leonardo Pimenta, cearense, aparece em uma moto com um volume na cintura similar a uma arma de fogo, acompanhando uma carreata de apoio ao candidato Léo Vieira. A Delegacia de Repressão às Ações Criminales Organizadas, Draco, investiga a participação de um homem suspeito de um movimento com a milícia, que estaria apoiando o candidato à prefeitura de São João de Merti, Léo Vieira, que disputa o segundo turno com o doutor João, o DEM. Leonardo Pimenta, cearense, de 34 anos, foi identificado pela especializada como o homem, que aparece num vídeo, em uma moto, acompanhando uma carreata de apoio ao candidato da paixada fluminense com um volume na cintura, similar a uma arma de fogo. As imagens tenham sido gravadas no último domingo, e mesmo sem arma aparente, os investigadores afirmam que o volume na cintura é característico de quem anda armado. Polícia é fisico... muito bem. De acordo com as investigações da Draco, Leonardo seria integrante da milícia que atua em São João de Merti, e estaria afrontando eleitores contrários a Léo Vieira. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é funcionário da Alerje. Atualmente, Leonardo trabalha na primeira secretaria da Casa, comandada pelo deputado estadual Marcos Müller, que concorre com o vice-prefeito de Léo Vieira nas eleições municipais. Leonardo, que já foi preso em 2017 pelo crime de roubo majorado, será intimado pela Draco para prestar esclarecimentos a respeito do vídeo. Procurada, a assessoria do candidato Léo Vieira afirmou que o vídeo onde Leonardo aparece com o volume na cintura, aparenta ser uma montagem que pode ter sido feita pela equipe do candidato adversário. Já a equipe de Marcos Müller confirmou que Leonardo trabalha na primeira secretaria, mas que não foram informados de nenhuma sentença transitada em julgado que impedisse sua contratação. Qualquer pessoa pode ser suspeita ou acusada, mas é inocente até que provar do contrário. A assessoria do vice de Léo Vieira ainda declarou que Müller é totalmente combatente contra toda a atividade ilegal, seja no tráfico ou da milícia. A reportagem também busca contato com o Leonardo Pimenta Ciarense. Apoiadores de Léo Vieira rasgam adesivos de seu adversário. A Delegacia de Repressão às Ações Comunosas Organizadas, Draco, também investiga um outro vídeo onde pessoas que declaram apoio a Léo Vieira do PSC rasgam adesivos de seu adversário, Dr. João Dudem, atual prefeito que tenta a reeleição. As cenhas tenham sido gravadas na noite do último sábado, enquanto retiraram adesivos de apoio ao Dr. João, que estavam colados em muros, portões e carros. Um dos homens afirma que se aportou a pistola. Vem, que eu estou de pistola à mão. Vem, diz o homem. Em outro vídeo, enquanto retiraram adesivos de um carro, um homem fala. É ouvinte! A especializada afirma que já conseguiu pistas sobre a identidade de homem que aparece rasgando adesivos do candidato Dr. João. Sobre os homens que aparecem arrancando os adesivos, a assessoria de Léo Vieira afirma que não aparece nada relacionado ao candidato na ação. Então, vamos lá. Morreu um grande hilo do argentino. A Argentina e a Itália estão de luta. Principalmente Nápoles, na Itália. Aos 60 anos, Diego Maradona morre após sofrer parada cardíaca. Argentino passou recentemente por uma operação cerebral. O isolador argentino Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos nesta quarta-feira. O ídolo sofreu uma doença e acabou não resistindo. O isolador chegou a ser atendido em um centro médico na região de Goiás, mas acabou não resistindo. As informações foram dadas primeiramente pelo jornal Clarino, da Argentina. No começo do homem, Maradona foi internada às pressas com sintomas de anemia. Na época, foi descoberto uma pequena hemorragia no cérebro e o argentino passou por uma cirurgia para adrená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu o alto no dia 12 de novembro. Nascido dia 30 de outubro de 1960, Diego Maradona é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele defendeu grandes clubes do futebol mundial, como Boca Juniors e Barcelona. Seu maior momento no futebol europeu foi vestindo a camisa do Napoli na Itália. Pela seleção argentina, Diego Maradona disputou três Copas do Mundo. A sua glória máxima foi em 1986, quando conduziu seu país ao título da Copa do Mundo, no México. O ex-jogador foi o destaque absoluto no título da Copa do Mundo pela seleção argentina e deixou de raiva receber a medalha de vice na Copa do Mundo da Itália, em 1990. Jogou outros dois mundiais, Espanha, em 1982, quando caiu na segunda fase, e Estados Unidos, em 1994, quando perdeu nas oitavas de final para a Romênia. Quando pronunciou a frase, cortava minhas pernas, depois de testar positivo no controle antidoping para a efedrina, em meio a um momento de renascimento no futebol. Mais tarde, como treinador, comandou a seleção nacional entre 2008 e 2010, até a Copa do Mundo na África do Sul, com o Lionel Messi em campo. Mas, seu destino foi selado com uma dura derrota para a Alemanha nas quartas de final. Se não me engano, foi 4 a 0. Gênio polêmico Polêmico e gênio da bola, ele transcendeu o universo do futebol e entrou para a história como um dos maiores de todos os tempos. Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 e passou a infância em Ligia Fiorito, na periferia de Buenos Aires. Ali, começou a se destacar com sua habilidade, com a bola nos peças. Nesta época, o seu maior ídolo era o brasileiro Roberto Evelino, canhoto como ele. No livro, Yo Soy el Diego de la Gente, ele reverencia Evelino. Sempre menciono como um dos maiores, ele teve elegância e rebeldia, ele rebelou contra os poderosos, disse Maradona. Na Copa de 1970, então, com 10 anos, Maradona ficou encantando. Aqui, lembrando que este é o seu jornal, meu irmão, cheio de notícias. Canhoto, ali começou a se destacar com sua habilidade com a bola nos peças. Mas, nesta época, o seu maior ídolo era o brasileiro Roberto Evelino, canhoto como ele. No livro, Yo Soy el Diego de la Gente, ele reverencia Evelino. Sempre menciono como um dos maiores, ele teve elegância e rebeldia, ele se rebelou contra os poderosos, disse Maradona. Na Copa de 1970, então, com 10 anos, Maradona ficou encantando com os elásticos de Evelino no México. Quase duas décadas depois, também, no México, foi a vez de ele se consolidar como uma estrela do futebol. Quando, como capitão da seleção argentina, levantou a Copa do Mundo em 1976, foi lá que marcou seus gols mais famosos. O polêmico, com a mão de Deus, e o outro no qual saiu driblando os adversários desde o meio de campo, ambos contra a Inglaterra. Na Argentina, Maradona despertou devoção e paixões, a ponto de alguns fãs terem criado a igreja maradoniana, cujos fiéis o consideram seu Deus. Gostaria de ver Diego para sempre, driblando por toda a eternidade. Cantou a banda de rock, Ratones para Noicos, em uma das dezenas de canções feitas em homenagem ao Camisa 10. Maradona disputou 676 partidos, marcou 345 gols em 21 anos de carreira, entre os erros são em clubes. Ele deu os primeiros passos nas divisões de base do Argentinos Juniors, clube pelo qual estreou na primeira divisão aos 15 anos, em 20 de outubro de 1976. Seguiu para o Boca Juniors, em que ele jogou entre 1981 e 1982, onde conquistou um campeonato nacional. Transferido para Barcelona, entre 1982 e 1984, foi contratado em seguida pelo italiano Napoli, entre 1984 e 1991, onde veio o ídolo. Mas, em 17 de março de 1991, seu vício em cocaína lhe custou a primeira suspensão. Voltou aos gramados atuando pelo espanhol Serija, entre 1992 e 1993. E de lá, retornou à Argentina para uma breve passagem pelo Nuzot Boys em 1993. Depois, a Copa do Mundo de 1994, trouxe uma sanção por doping, vestiu mais uma vez a cabeça do Boca, onde deixou os remazos em 25 de outubro de 1997, cinco dias antes de seu 37º aniversário. Em uma despedida memorável em 2001, dentro do estágio La Bombonera lotado, Maradona falou sobre seus vícios. Errei e paguei, mas o que fiz em campo não se apagou. Maradona foi mais do que um grande jogador, indomável, enfrentou o poder do futebol mundial, desafiou o establishment, abraçou líderes da esquerda latino-americana, fez amizade com Fidel Castro, tatuou o Che Guevara e é o ídolo de figuras lendárias do esporte. Problemas de saúde. Em 2000, o argentino sofreu um ataque cardíaco devido a uma overdose no risotto uruguaio de Punta del Este. Fez um tratamento com idas e vindas a Havana, longe das câmeras, pesando 100 quilos, outra crise cardíaca e respiratória, surpreendeu em 2004 em Buenos Aires e o deixou à beira da morte. Recuperado, fez uma cirurgia bariátrica e perdeu 50 quilos para retornar um ano depois como apresentador de televisão. Em 2007, os excessos no consumo de álcool o levaram a uma nova hospitalização, agora com hepatite. Foi internado em um hospital psiquiátrico. Saiu novamente. Paulo Gamazzo voltou como treinador. Função que já havia tentado sem sucesso no Nandiju, em 1994, e Rassim, em 1995. Depois de liderar a seleção nacional, comandou o Al-Wazul, entre 2011 e 2012, dos Emirados Árabes. Depois o Al-Fujairah, entre 2017 e 2018. E seguiu para o México, onde esteve à frente do Los Dorados de Sinaloa, em 2018. O peado dos joelhos e com uma bengala, assumiu em 2019 em seu país o comando do Rimnácia e Esgrima La Plata. Muito que bem. Vamos lembrar que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Ídolo do futebol argentino, Marona, ficou marcado pela mão de Deus. Comparações com Pelé e polêmicas. Ex-jogador morreu nesta quarta, aos 60 anos. O mundo ficou em choque nesta quarta-feira com a notícia da morte de Diego Marona. Maior ídolo do futebol argentino e um dos maiores jogadores da história. Aos 60 anos, o ex-jogador faleceu após sofrer uma parada cardio-respiratória e deixou em luto do planeta da bola, que perde um de seus personagens mais folclóricos e irrelevante. Revelado pelo Arrentinos Juniors, no fim dos anos 70, defendeu o clube por cinco temporadas e ainda colisionou uma passagem rápida, mas com muitos gols pelo Boca Juniors, seu clube de coração, antes de se transferir para a Europa, em 1982. Chegou ao velho continente para defender o Barcelona, mas foi no Napoli que marcou a época. Pelo clube italiano, foram 259 partidas, com impressionantes e 199 gols. Ao dobro, o Maradona disputou 676 partidas, marcou 345 gols em 21 anos de carreira, entre seleção e clubes. Pela seleção argentina, disputou as copas de 1982, 1986, 1990 e 1994. Ainda sem convenção em seu início pelo Napoli, o craque teve sua convocação para o Mundial de 86, muito criticada na imprensa argentina. No entanto, foi peça fundamental para que a equipe sul-americana conquistasse o título e foi eleito o melhor jogador do torneio. Na partida contra a Inglaterra, pelas quartas de final, marcou o estoico gol, que ficou conhecido pela mão de Deus, quando ergueu o punho para vencer uma disputa com o goleiro britânico e marcar o gol das vitórias argentinas. Inteligência dentro de campo, velocidade, capacidade de marcar gols e habilidade, fizeram com que Maradona fosse constantemente comparado a Pelé e fosse considerado para alguns, principalmente argentinos, como o maior jogador de todos os tempos acima do brasileiro. Apesar da disputa entre os dois por um posto de maior da história, as relações de respeito. Maradona chegou, inclusive, a receber Pelé em um programa que comandava na TV argentina há alguns anos. Recentemente, o craque argentino fez uma postagem em suas redes sociais para parabenizar Pelé pelos 70 anos. Fora das quatro linhas, Don Diego, o melhor conhecido, teve uma vida recheada de polêmicas. Durante e após a carreira, travou uma batalha dura contra as drogas. Em 1991, foi suspenso por 15 meses após seu exame antidoping, acusar resultado positivo para cocaína. Na Copa de 1994, voltou a testar positivo no antidoping, desta vez para efedrina, droga utilizada para emagrecer. Desde então, lutava-se, ou melhor, lutava para se livrar de seus vícios e foi internado em algumas oportunidades em decorrência de sua dependência química. A notícia da morte de Maradona caiu como uma bomba e rendeu lamentações de diversas personalidades do esporte. Até o momento, a imprensa argentina não divulgou informações pelo velório e inteiro do traque. Casa Grande se emociona em programa ao vivo ao comentar a morte de Maradona. Muito difícil esse ano. Sempre me preocupei com a dependência química dele. Disse o comentarista da Rede Globo. O ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, se emocionou ao comentar a morte de Maradona. Em participação do programa Jornal Hoje, Casun se disse bastante triste com a partida do ex-jogador que me viu nesta quarta-feira, os 60 anos. Estou bem chocado. Está muito difícil esse ano. Joguei na mesma época em que ele, na Itália, sempre me tratou muito bem. Sempre me preocupei com a dependência química dele. Sempre fiquei revoltado. Porque quem está ao redor, via que ele estava no fundo do poço. E ninguém fazia nada para evitar isso. Fico chocado com a perda de um grande jogador. E também por ser um dependente químico. Fico sempre muito triste quando morre um dependente químico. Avemo Casagrande. Walter Casagrande defendeu o Torino nos anos 80, quando Maradona era uma das estrelas do Nápoles. Além disso, o ex-jogador brasileiro esteve na Copa do Mundo de 1986, quando o argentino foi campeão e principal destaque da competição. Aos 60 anos, Maradona morreu nesta quarta-feira, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa, na Argentina. O ex-jogador chegou a ser atendido. Mas a capa não existiu. Recentemente, o ídolo argentino havia passado por uma opressão no cérebro para realizar uma drenagem. Eterno. Rival? Pelé lamenta a morte do amigo Diego Maradona. Rei de futebol que completou 80 anos em outubro, o mesmo mês que a lenda argentina celebrou 60 anos. Pelé ou Maradona? A inevitável comparação sempre é uma pergunta eternizada no mundo da bola e contribuiu como combustível para a rivalidade entre o Brasil e a Argentina pela hegemonia no futebol. Rei para os brasileiros, Pelé, considerado o melhor jogador de todos os tempos, deixou a cora de lado por um momento e se permitiu chorar a morte do amigo Diego Maradona. Penerado como um Deus argentino. Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo. E o mundo perdeu uma lenda. Ainda muito a ser dito. Mas por agora, que Deus dê força para os homiliares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. Despeleve a redes sociais. Curiosamente, as duas lendas do futebol sul-americano comemoraram mais um ano de vida em outubro. No dia 23, Pelé completou 80 anos. No dia 30, o brasileiro paga em São Paulo Diego pelo aniversário de 60 anos. Três dias depois, o argentino foi hospitalizado numa clínica em La Plata, província de Buenos Aires. E no início de novembro, foi submetido a uma cirurgia para adrenar uma pequena hemorragia no cérebro. Maradona recebeu alta no dia 12 de novembro. Se recuperava em sua casa, em Tigras. Durante o tratamento, o PIB de ouro apresentou sintomas de abstinência e quis deixar o hospital. Após uma parada cardiorrespiratória, Maradona teve a morte confirmada nesta quarta-feira, aos 60 anos. Flamengo sonhou com a contratação de Maradona na década de 90. Palmeiras, São Paulo e Santos, com o auxílio de Pelé, também tentaram a contratação de PIB de ouro. Sonhar não custa nada. E foi o que a diretoria do Flamengo fez em 1991. Com a camisa 10 vaga, o rupo negro, então atual campeão da Copa do Brasil, deixou o torcedor sonhar. Acordado com a possibilidade de contratar o maior ídolo do futebol argentino. Uma reportagem na revista Placar, com detalhes da engenharia financeira para tirar o astro do Nápio e da Itália, reforçou o plano. Na prática, faltou dinheiro para alavancar a contratação de cifras milionárias. Com a eminente aposentadoria do Maestro Júnior, que ainda comanda o clube na conquista do Campeonato Brasileiro de 1992, na final contra o Botafogo. O Flamengo buscava uma reposição à altura após a saída de Renato Gaúcho, que foi para o Botafogo, e Leonardo, que foi para o São Paulo. Com a grana curta, apostou na renovação marcada pela geração que revelou o Júnior Baiano, Marcelinho Caioca, Djalminha e Paulo Muniz. O Flamengo, no entanto, não foi o único clube brasileiro que se animou com a oportunidade de contratar bom dinheiro. Nem mesmo que o zamais e constante monitoramento das agências de doping ao craque, que enfrentou a dependência química ao longo da carreira, desmotivou em vezes Palmeiras, São Paulo e Santos. Com o show do auxílio de Pelé, o Peixe, por intermédio da Pelé, Sports & Marketing, entrou na corrida pela contratação do craque, mas esbarrou nas altas cifras envolvidas na negociação e, no caso de amor de Maradona, com o Boca Juniors, da Argentina, que pagou 10 milhões de dólares, o equivalente a 53,5 bilhões de reais na votação de hoje, em 1985. Em decadência, Maradona enfrentava uma depressão, que cumpriu o fim da suspensão de 15 meses por doping. Com o apoio da Parmalat, patrocinadora marcada pelas contratações milionárias, o clube paulista mudou a recuperação da camisa 10, que optou em permanecer na Europa e fechou com serigia na Espanha. Após o fracasso nas tratativas com o Santos, a empresa de Pelé tentou colocar Maradona no Mumbi, mas a negociação com São Paulo não teve provérsio. Fora dos gramados, Maradona teve vida afetiva turbulenta. Relembre, craque argentino que morreu nesta quarta-feira teve muitas muitas famílias. Um casamento com a namorada da adolescência, no qual teve duas filhas adoradas, disputas legais, brigas familiares turbulentas e uma lista de outros filhos reconhecidos pouco a pouco. Forjaram a vida afetiva e familiar do astrofutebol, Diego Maradona, falecido nesta quarta-feira aos 60 anos. A princípio, sua relação com a esposa, Cláudia Bijafanya, mãe de Dalma e Rianina, foi harmoniosa. Com o passar dos anos, vieram à tona suas aventuras amorosas, junto com as drogas, as festas e os excessos emocionais. A justiça aprovou a paternidade de dois meninos e uma menina com diferentes mulheres e há pelo menos um punhado de princípios repentos em investigação, tudo em meio a um naufrágio no seu casamento. Amores e rupturas Maradona manteve sempre um forte compromisso afetivo com seus pais. Dom Diego Maradona e Dalma Salvador Alatota Franco, originais da humilde província de Corrientes, Nordeste, Argentino, ele nunca deixou de ajudar seus sete irmãos. Unidade ao sul do capital É irmão de Ana, Rita, Elsa, Rosa, Raul, Uro e Cláudia. Os irmãos Raul, que era o Lalo, e Uro, que era o turco, tentaram seguir seus passos. Lalo chegou a jogar no Deportivo Municipal do Peru. Jogou futebol salão pelo Toronto, do Canadá. O turco foi um globetrotter do futebol. Passou pelo Aspoli, da Itália, Rajovagicano, da Espanha, Rapid Viena, da Áustria, Future, Shizuoka e Fukuoka Vlux, do Japão, entre outros clubes. Também jogou em seleções juvenis argentinas. Em 1977, Maradona conheceu Jafanha em um local de dança. Doze anos depois, no auge de sua trajetória, se casaram com Pompa, no estágio Luna Park, de Buenos Aires, em uma festa para 1.200 convidados. Se os namorados das minhas filhas as quiserem chorar duas ou três vezes, vão sofrer um acidente, ameaçada em uma prova de sua devoção pelas jovens, emocionado até as lágrimas. Depois de se divorciar de Bijafanha, acusou-a na justiça de ser ladra de bens e lembranças suas. A relação com as filhas esfriou até chegar ao rompimento. Dalma e Rianina escolheram ficar com quem não é um bom exemplo de mãe, disse mudando de ideia sobre as duas. Vigafanha disse que a denúncia do ex-marido é uma difamação. O imbróglio legal levou anos e a mulher recebeu uma sentença desfavorável, mas o caso continuou aberto pelas apelações. Companheiras e paternidade A italiana Cristiana Sinagra denunciou na justiça que Maradona era pai de seu filho, Diego Junior. Exames de DNA lhe deram razão e determinaram o pagamento de pensão. Passaram-se anos até o astro reconhecer efetivamente Junior, quando o jovem, um jogador de futebol de praia, participou de um concurso de dança na Argentina. Outro julgamento que determinou sua paternidade foi o aberto por Valeria Saralain, outra de suas amães e mãe de Hanna Saralain, que recebeu o direito de usar o nome Maradona. Apesar de uma separação de fato, foi Vigafanha quem o ajudou no leito quando esteve hospitalizado em 2004 à beira da morte. Maradona formou um casal estável durante nove anos com Iônica Urreira, professora de educação física. Da relação nasceu de Guido Fernanda. Dalma Maradona acusou certa vez Urreira de usar fotos adulteradas como forma de manipulação para que seu pai se afastasse das duas primeiras filhas. Dalma e Verônica se odiavam. Quando Urreira estava grávida, Maradona rompeu a relação e iniciou outra com Rocio Oliva, o maior jogador de futebol com quem ele conviveu por seis anos. Há pequenas coisas que me fizeram dizer que Maradona não é a pessoa com quem eu quero lhes estar, declarou Oliva, certa vez. Filhos cubanos? Um dia o advogado do ex-capitão Alves Celeste, Matias Mourla, causou surpresa ao segurar que há outros três filhos e talvez um quarto em Cuba, da época em que Maradona morou na ilha para sua reabilitação. Ele inclusive deu os nomes de duas mulheres, Roana e Lu, e de dois rapazes, um deles, Ravelito, e outro que se chamaria Aro. Outras declarações públicas também surgiram sobre supostas paternidades, mas até o momento sem sustentação. São os casos de Santiago de Aro, um jovem filho de Natália Gará, já falecida, e de Magali, adotada com a criança, até que sua mãe biológica em um reencontro lhe disse que seu pai era Maradona. Magali é a entrada como ação de reconhecimento de paternidade. SBT fica atrás da Rede Globo pela primeira vez em Ibope com o jogo do Flamengo na Libertadores, emissora não superou o Jornal Nacional e a edição especial da novela A Força do Queiroz. O SBT foi derrotado pela primeira vez pela Rede Globo na última terça-feira, desde que passou a transmitir os jogos do Flamengo pela Libertadores. As informações são do site UOL. Aí que o empate por um a um contra o Racing, pela partida de ida das oitavas de final, até gerou bons números, mas não bastante para vencer o Jornal Nacional e a novela A Força do Queiroz, que tiveram suas durações esticadas. Apenas contra o Bevoz, o Flamengo assumiu a ponta. Já em São Paulo, a emissora Silvio Santos perdeu para a Globo e para a Record, não conseguindo atingir os dois dígitos do voto. Segundo informações do Esporte, Racing e Flamengo marcou 18 pontos de média, com pico de 21 no Grande Rio de Janeiro, ou no Grande Rio, na verdade, entre 9h30 e 11h25 da noite. No mesmo horário, a Globo teve 26 pontos com o trecho final do Jornal Nacional, a novela A Força do Queiroz e o início do The Voice Brasil. A Record, com as novelas Amor Sem Igual, Jesus e o reality show de confinamento da Façada 12, fechou com 7 pontos. Desfigurado, o Botafogo é presa fácil para o Atlético Mineiro. Alvinegro, cérebro fundado nas zonas de rebaixamento. Em mais uma atuação pífia, desorganizada e frágil no Campeonato Brasileiro, o Botafogo voltou a ser derrotado e segue a passos largos, uma série deles. Segue a passos longos, né? Na noite desta quarta-feira, no Mineirão, a equipe comandada pela Argentina, Emiliano Arias, foi presa fácil para o Atlético Mineiro. Dois a um, gols do venezuelano Salarino e do Sacha para o líder do campeonato, um em cada teto. O zagueiro Marcelo Benevenuto, de cabeça, descontou. O resultado complicou ainda mais a situação do clube general severiano. Estacionado nos patéticos 20 pontos, sendo que 11 são irmãos de empates, a equipe segue na visão interna. Já são 5 pontos de diferença para o primeiro clube fora do Z4, o esporte exercício. Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o clássico, com o Flamengo, no dia 5 de dezembro, no estádio Nilton Sanz, conhecido também como Engenheiro. Como a escalação sem nexo, Emiliano Arias barrou Honda, Bruno Nazário e Calu, para colocar Rafael Foster, Renteria e Marcinho no meio. Botafogo não fez póssega no caso. Bem armados, os donos da casa dominaram o meio, contando com a baixa qualidade técnica das distâncias. Aos 16 minutos, depois de um cruzamento da esquerda de Keno, Salarino abriu os trabalhos, o que já era ruim, e o apatia total do time da Estrela Solitária após o gol. Na etapa complementar, com Honda e Calu em campo, o goleoso melhorou, e até teve mais coragem em busca de uma reação. O problema é que, em uma falha boba de marcação de Marcelo Benvenuto, Sartre ampliou. O próprio zagueiro, pouco tempo depois, diminuiu. Sem muita força, o Botafogo ainda escapou de levar o terceiro em pênalti de Keno, defendido por Diego Cavalier. A Fazenda 12 A Fazenda 12 Lidy, Mariano, Matheus e Raíssa são indicados à roça. Cantor, não participa da prova do fazendeiro, vetado por atriz. Poder da chama vermelha deu a Lipe, a chance de ficar imune. E começar? O Resta 1 Nesta terça-feira de 24, foi formada mais uma roça desta temporada de A Fazenda 12. Jojo, que é a fazendeira da semana, indicou a Lidy. Mas aí que o fogo no feno ardeu, pois os peões da sede tiveram de votar entre si. E os mais votados foram Mariano e Stephanie Bez, com dois votos. Jojo empatou, pondo o peão na roça. Além disso, a baia não foi puxada nesta semana. Precisou votar entre eles. Assim sendo, Raíssa acabou ocupando o terceiro banquinho com três roças. Ainda assim, tinha o Resta 1, que com o poder da chama vermelha, teve Lipe começando a dinâmica e não o terceiro da roça. Com isso, quem sobrou com o quarto na berlinda, foi Matheus. Lipe ganhou a prova de fogo e teve a oportunidade de abrir o lampião do poder e decidir qual poder da chama queria passar. No influente digital, optou pela vermelha, que ainda incluiu uma imunidade. Enquanto o poder da chama verde foi ajudado pela Lidy. A pior pôde vetar outro peão da prova de fazendeiro, a mesma que tinha sido vetada por Matheus. A atriz escolheu Mariano. Contudo, os peões Lidy, Matheus e Raíssa disputaram a prova do fazendeiro na quarta-feira, quer dizer, já disputaram, né? Para evitar seu iluminado na próxima quinta-feira de 26. Grupo, imagina como será a grande final do reality. Biel, Lidy, Lipe e Stephanie já pensam na final do reality. Os peões fizeram até uma contagem regressiva para descobrir quantos dias falta. Stephanie aproveitou o assunto para dizer que está com saudade de sua família. Matheus vence a prova do fazendeiro e escapa da eliminação. Lidy e Raíssa agora se juntam a Mariano na roça e correm o risco de ser eliminadas do Yeti. Na prova do fazendeiro desta quarta-feira de 25, os peões Lidy, Matheus e Raíssa passaram por um desafio de concentração, agilidade e mira. Matheus levou a melhor do dia e garantiu o posto de fazendeiro da semana. Na próxima votação, o ator também terá imunidade e o poder de indicar alguém direto para a roça. Aliás, a próxima votação que acontecerá no dia 1º de dezembro. A atividade foi dividida em quatro partes. Os peões puxaram correntes e passaram bolas de uma escultura para a outra. Na sequência tiveram de atravessar uma cama de cordas e marcaram cesta no final percurso. Em seguida, pegaram placas penduradas, montaram uma palavra e, por fim, equilibraram as bolas de cada placa. Lidy e Raíssa agora formam a roça da semana junto a Mariano. Nesta quinta-feira de 26, um dos três seus será eliminado e voltará para a casa mais cedo. Lidy, Mariano e Raíssa formam o trio da roça desta semana. Matheus ganhou a prova do fazendeiro, escapou da roça e garantiu imunidade na próxima votação. A roça de a fazenda 12 desta semana está oficialmente formada por Lidiane e Lisboa, Mariano da dupla Mulheres Mariano e Raíssa. Após uma prova do fazendeiro, que existiu concentração, agilidade e mira, Matheus Carriéi saiu vitorioso e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede nesta quarta-feira de 25. Lidy e Raíssa não tiveram a mesma sorte e se juntaram ao peão Mariano, que foi vetado de participação da prova. Agora o trio depende do público, vai continuar na disputa pelo Prêmio Milionário. Vote agora no peão que você quer que continue no jogo. O resultado da votação será divulgado na noite desta quinta-feira de 26, logo após a novela Jesus. Muito bem, vamos lembrar que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Pois bem, na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo, bora do amor e sexo, é baleado na rua. O assistente de palco do programa da Globo leva um tiro por causa de uma briga de trânsito. Bruno Miranda, mais conhecido como Borá, assistente de palco do amor e sexo da Rede Globo, foi baleado no início da tarde desta quarta-feira de 25 no Recurso Bandeirantes, após uma briga de trânsito. A coluna entrou em contato com o telefone do ator e uma mulher que não se identificou confirmou a confusão e disse que Borá estava sendo levado ao hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A coluna soube que Borá estava a pé, a caminho da academia, quando após uma disposição de trânsito entre dois motoristas, um deles que foi identificado como policial, sacou a arma e fez um disparo. O tiro pegou em Bruno Miranda e atravessou a região umbilical, embaixo do abendome e próximo ao quadril do lado direito. O caso foi registrado na 16ª Delegacia Policial e Borá está sendo operado de emergência no hospital. Por volta das 4 e meia da tarde, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar enviou um comunicado sobre o caso. As informações preliminares dão conta de que um policial militar se envolveu em uma briga de trânsito e efetou o disparo de armas de fogo na rua Maurício da Costa Faria, no Recurso Bandeirantes, na tarde desta quarta-feira de 25. Um homem foi ferido e socorrido do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma arma foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª Delegacia Policial por equipes da Operação Recreio Presente. A ocorrência segue em andamento. Teve lesão no intestino e no rin, disse Mulher de Borá. A médica Mariana Melgaço conta que na cirurgia correu tudo bem e pede oração para o companheiro. A médica Mariana Melgaço de Melo, mulher de Comirando, em Borá de Amor e Sexo, enviou uma mensagem, tranquilizando os amigos do modelo na noite desta quarta-feira de 25. Amigos, está terminada a cirurgia do pulo. Teve lesão no intestino e no rin. O cirurgião já veio falar com a gente. Correu tudo bem. Provavelmente fica no CT, entubado e sedado, esperando para a parede, até porque a sua pressão está baixada. Vamos orar para a sua total recueração, pediu Mariana. Borá foi baleado no início da tarde desta quarta-feira de 25 no Recreio dos Bandeirantes. A coluna soube que ele estava a pé, caminhando a academia, quando após uma dispersão de trânsito entre dois motoristas, um deles, que foi identificado como policial, sacou a arma e fez um disparo. O tiro pegou em brum, atravessou a região umbilical, embaixo do abdômen e próximo ao quadro do lado direito. O caso foi registrado na 16ª Delegacia Policial. A assessoria de imprensa do Hospital Municipal Lourenço Jorge confirmou o fim da cirurgia. O senhor, quando foi operado, segue internado com o quadro citado. Tiago Ramos posta a foto com mãe de Neymar. Apaga e diz que não devia. O modelo ainda faz questão de ressaltar que cada um segue o seu caminho. Parece que Tiago Ramos sente saudade da ex-namorada Nadine Gonçalves. O modelo publicou uma foto em que aparece com a mãe de Neymar em suas redes sociais. Ele ainda escreveu, te amo sempre, mas apagou-me, mostre-me. Não satisfeita, ele tratou de pedir desculpas pelo ato falho e ressaltou que o casal continuou a separar. Pessoal, me perdoem por ter postado isso, mas é que eu postei algo que eu não devia. Postei algo que é a lembrança. Não significa que eu seja a realidade de hoje. Ela segue a vida dela e eu sigo a minha. Jamais eu quero fazer mal. Escreveu. Nadine assumiu publicamente no amor com o Tiago Nunes de Abril, mas ele se conheceu no final do ano passado. O modelo até foi convidado para o aniversário de Neymar no início de fevereiro em Paris. No início de junho ele foi internado após sofrer vários cortes durante uma suposta briga na casa da mãe do jogador em Santos. O episódio deu uma esfriada na relação e a ceseia do atacante de Paris Saint-Germain enviou um comunicado confirmando o final do relacionamento. O ator da Globo assume romance com o arquiteto. Flávio Baurac postou uma foto beijando o rosto de Hélder Mendes. Flávio Baurac, que brilhou no especial Falas Negras na pele do apolicionista Luiz Gama, contou nas redes sociais que está namorando o arquiteto e urbanista Hélder Mendes. Bons encantos, postou ele na legenda de uma foto em que aparece dando um beijo no rosto namorado. Após a postagem, não faltaram felicitações ao casal. Felicidades, meu amigo. Viva o amor e tudo bem que ele nos faz viver e compartilhar, diz o outro. Eu amo vocês demais e eu posso falar, meu casal. Postou mais 11, fim da cérebro. Frase dita por Vitão para Luisa Sonza e Whindersson Nunes, quando os dois ainda eram casados. Essa é a primeira vez que o ator e cantor de 54 anos assume um relacionamento publicamente. Felicidades, meu amigo. Foi o que escreveu a colunista. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de um dia, famosos participam de campanha preventiva da cefaleia em Salvas. Todo ano, mais de 200 mil pessoas no Brasil são diagnosticadas com dor de cabeça terrível, que muitas vezes demora para ser detectada e tratada. Reinaldo Janikini, Simone Zucato, Fernanda Freitas, Rodrigo Fagundes, Ailton Graça, Inês Peixoto, Paulo Manduca e Wendel Pendelack, são alguns dos famosos que estão participando de uma campanha educativa e preventiva da cefaleia em Salvas. Todo ano, mais de 200 mil pessoas no Brasil são diagnosticadas com essa dor de cabeça terrível, que muitas vezes leva tempo para ser detectada e tratada corretamente. Existem mais de 300 tipos de dor de cabeça e a cefaleia em Salvas é a dor mais intensa e impactante de todas. As crises são sempre do mesmo lado da cabeça, geralmente em torno do olho, associadas ao agrimejamento, entupimento nasal, vermelhidão no olho e queda da pálpebra. Dua em torno de 45 minutos, que pode vir várias vezes no mesmo dia. O período das crises duram alguns meses e depois desaparecem por meses ou anos. A causa é desconhecida e não há coisa, mas há tratamento eficaz, que deve ser iniciado assim que as crises aparecerem. Explica a neurologista Maria Eduarda Nobre, idealizadora da campanha. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo, famosa, anunciam bebidas alcoólicas e desrespeitam o clonar. Anitta, Rodrigo Simas, Gretchen e Tiago Martins são algumas das estrelas de campanhas publicitárias. Carlos Leiters, antes de começar essa matéria, é importante alertar que durante a pandamemia, que assola o mundo, o Brasil teve um aumento de 32% no consumo de bebidas alcoólicas. Vale lembrar que o consumo de bebidas alcoólicas deve ser tratado com cautela, já que atleta diretamente o sistema imunológico. O álcool influencia na absorção de nutrientes do nosso organismo, então não adianta ter uma alimentação regrada, já que todo esse trabalho pode ser comprometido com a ingestão de bebidas alcoólicas. No Brasil, existe uma regulamentação do CONAR, Conselho Nacional de Álcool por Regulamentação Publicitária, que diz que bebidas alcoólicas não podem ser associadas a algumas situações, ainda mais os anos famosos para promover essas bebidas. Mas parece que a nova Skolpiz Zoldiak não está nem aí para essas recomendações, já que fé e várias delas para vender seus produtos, como vamos mostrar assim. Segundo o item 2, da regulamentação do CONAR, está definido o princípio da proteção às crianças e adolescentes, não ter a criança e a adolescente como público-alvo. Diante deste princípio, os anunciantes e suas agências adotarão cuidados especiais na inauguração de suas estratégias mercadológicas e na estruturação de suas mensagens publicitárias. Dito isso, vamos aos intenses. A. As mensagens serão exclusivamente destinadas ao público adulto, não sendo justificado qualquer transigência em relação a esse princípio. Assim, o conteúdo dos anúncios deixará claro, tratar-se de conteúdo de consumo impóprio para menores, não empregar linguagem, expressões, recursos gráficos e audiovisuais reconhecidamente pertencentes ao universo infanto-juvenil, tais como animais humanizados, bonecos ou animações, que possam despertar a curiosidade ou a atenção aos menores, nem contribuir para que os adultos tenham valores morais ou hábitos incompatíveis com a menoridade. B. O planejamento de mídia levará em consideração este princípio, devendo, portanto, refletir as restrições e os cuidados técnicas e eticamente adequados. B. Assim, o anúncio somente é inserido em programação, publicação ou website dirigidos predominantemente a maiores de idade. B. Diante de eventuais dificuldades para a afeição do público predominante, adotar-se-á a programação que melhor atenda ao propósito de proteger crianças e adolescentes. B. Nenhum dos dois itens são respeitados pela empresa de bebidas, haja vista que, entre outras campanhas, a campanha tem como estrelas Anitta, Rodrigo Simas, Gretchen e Tiago Martins, como chamariz, tudo para atrair a atenção do consumidor. A Anitta, vale ressaltar, tem grande apelo para o público infantil juvenil, tanto que, antes da pandemia, ela possui um show exclusivo para crianças, essas mesmas crianças que acessam suas redes sociais todos os dias, sem se esquecer de seu desenho infantil, Clube da Anitinha. B. Em vídeo postado pela Cantor em suas redes sociais, em nenhum momento das imagens são citados os problemas em que o consumo do álcool pode trazer, ou os problemas que o consumo do álcool pode trazer, ou incumerações de alerta, tais como, se você for menor de 18 anos, não beba. Consumo de álcool pode ocasionar dependência, etc. Pelo contrário, o vídeo dá a entender que o consumo da bebida te deixa mais atraente e sensual, como prova o texto dito com a Anitta. B. Eyes, o sino é quente. B. Habits Zolder, também. Cuidado para não se queimar. O texto é falado, enquanto a cantora faz movimentos sensuais, e o vídeo é todo feito na cor vermelha, o que claramente remete à sensualidade. Vale ressaltar que a única advertência que contém no anúncio, é para beber com moderação. Sendo assim, será que um fã de 13 anos da cantora sabe que ele não pode beber aquilo, nem com moderação? Digo 13 anos, porque essa é a idade permitida pelo Instagram, para que alguém possa ingressar na rede social. Mas é de conhecimento de todos que crianças com muito menos idade têm perfis nessas plataformas. O Instagram conta hoje com 38% de seu público, na faixa entre 16 e 18 anos. Também é importante frisar que as redes sociais de nenhum dos contratados possuem restrição ou avisos explicativos para que menores de idade possam entender os malefícios que o produto pode causar. Ao contrário disso, as publicações são associadas a cores fortes, músicas de festas e assígnios, itens que atraem os adolescentes. Rodrigo Simas também tem sua propaganda para a bebida alcoólica, mas vale citar que o ator fez muito sucesso com Juliana Paiva na novela juvenil Malhação, onde até hoje são conhecidos como o casal Fatinha e Bruno, o que faz o ator famoso entre os jovens e os adolescentes. Mas isso não parece um impedimento para a marca, já que passaram por cima de outra recomendação e associam a bebida a ser uma pessoa decidida e confiante como o próprio texto da força. Capricórnio. Sempre no corre para fazer o melhor rolê com Bits Zooliak. Rolê ou rolé como queira. Vamos agora ao item 3 do Código de Regulamentação do Conar que diz Princípio do Consumo com Responsabilidade Social A publicidade não deverá induzir de qualquer forma o consumo exagerado ou irresponsável. Assim, diante deste princípio, nos anúncios de bebidas alcoólicas. A. Eventuais apesos à sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem. B. Não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo que apresente ou sugira a ingestão do produto. C. Não serão utilizadas imagens, linguagem ou argumentos que sugiram ser o consumo do produto, sinal de maturidade ou que lhe contribua para maior coragem pessoal, êxito profissional ou social, ou que proporcione ao consumidor o maior poder de sedução. D. Não serão empregados argumentos ou apresentadas situações que tornem o consumo do produto um desafio, nem tampouco desvalorizem aqueles que não bebam. Jamais se utilizará a imagem ou texto que menospreza a moderação do consumo. Como já descrito nas regulamentações, os modelos usados na ação não devem sugerir a ingestão do produto. Mas é possível ver tanto Rodrigo quanto Anitta, Gretchen e Tiago Martins com o produto na mão. No caso de Gretchen e Anitta, é possível entender que ambas as cantoras estão em festas e a bebida alcoólica traz animação. Gretchen ainda deixa uma recomendação. Só não mude de beat soldier. Sim, é feita uma indicação para que se use o produto alcoólico e seja fiel a ele. Já no caso de Tiago Martins, a propaganda vai entender que consumir a bebida alcoólica traz o rolé perfeito. É importante lembrar que a cidade do Rio de Janeiro, onde Anitta, Rodrigo e Tiago moram, teve um aumento de 121% no número de motoristas alcoólicos pegos na lei seca. Será mesmo que beber e diger traz o rolé perfeito? Rodrigo Simas não fez somente propaganda para a beat soldier, mas também para a cerveja Bex. No vídeo ele aparece dando a entender que sabe bem a cerveja X. A ideia do vídeo da cerveja I é que o público ouça músicas produzidas por DJs que são destaques em festas, na cena musical e beba qualquer cerveja para provar que em 73 hairs todas são amargas. No vídeo, vale destacar que de novo não dá nenhuma indicação dos males que a bebida alcoólica pode causar, somente incentivando o consumo do produto. O que fica comprovado é que celebridades não estão nem aí para seus respectivos públicos, estão preocupadas somente com seus bolsos e as cervejarias como Ambev e Bex não respeitam as regulamentações do Conar. Será que as redes sociais são terra de ninguém? Por causa da coluna, o Conar não retornou o contato até o fechamento desta matéria. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo, Flávia Alessandra é diagnosticada com Covid-19. A atriz está isolada em casa e o roteiro de gravações da novela, salvo se quem puder, teve de ser alterada. Flávia Alessandra está com a Covid-19. A coluna soube que a notícia do teste positivo para a Chorana Vaz causou surpresa na atriz, que estava gravando normalmente as cenas da novela, salvo se quem puder. A trama de Daniel Ortiz ainda não tem uma data definida para voltar ao ar, mas o ritmo das gravações estava acelerado. A mulher de Otaviano Costa foi dispensada do trabalho na Globo, para se isolar em casa e cuidar de sua recuperação. Por conta do diagnóstico de Flávia, o roteiro de gravações do elenco acabou sendo alterado. A coluna procurou assessoria da atriz e não obteve resposta até o fechamento da nota. TR, alterou o resultado de dois candidatos com 3.033 votos em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. No dia 21 de novembro de 2020, um ex-candidato a D.A. do Rio de Janeiro, chamado Alan Lopes, levantou suspeitas sobre a votação de dois candidatos a D.A. do Gelfor Roxo, no Rio de Janeiro, no início da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele disseminou uma matéia publicada no site do Jornal Extra, no dia de 18 de novembro de 2020, que falava sobre uma mesma quantidade de votos recebidas por tais candidatos, 3.033 votos. Em seguida, Alan disse que a repercussão negativa foi tão grande que, um dia após a entrevista, o site do TRE alterou o resultado dos candidatos, deixando um com 3.043 e o outro com 3.046. confirmou a matéria de suas conclusões. Somados, os dois tweets de Alan Lopes já tiveram mais de 2 mil compartilhamentos e quase 9 mil curtidas. Entretanto, será que isso realmente aconteceu? O TRE do Rio alterou a votação dos dois candidatos após uma eventual repercussão negativa? Descubra agora, nos faças, dentro do Notizac. É verdadeiro ou é falso? É falso. O TRE do Rio não alterou o número de votos que se referiu aos candidatos do Belfort Rocha após a publicação da matéria no site do Jornal Extra. Além disso, ambos os candidatos não tiveram a mesma quantidade de votos após a apuração de 100% das votos. Na verdade, a matéria publicada no site do Jornal Extra é enganosa, porque considerou apenas uma das parciais a votação para haver a dor no município de Alfa Rocha, e não o número real com 100% das votos após a apuração. Nossa investigação sobre o caso. Fomos atrás dos números de ambos os candidatos na noite de 15 de novembro de 2020, e encontramos uma publicação no Facebook, onde ambos apareciam com a mesma quantidade de votos, 3.033. Prestem bem atenção nos detalhes. A publicação foi feita às 11h29 da noite, sendo que a captura de tela foi tirada às 11h26 da noite. Neste momento, nenhum dos candidatos solicitados sequer apareciam como eleitos votos, ou seja, ainda estavam diante de um resultado parcial. A partir deste ponto, e em algumas publicações no Facebook, começaram a questionar a estranha coincidência de ambos os candidatos terem a mesma quantidade de votos. Muitas disseminaram uma narrativa de eventual fraude na votação. Algumas usaram como justificativa a matéria publicada no Extra, mas outras não. Confiram abaixo os dois exemplos... Ou melhor... Confiram dois exemplos de publicações. O resultado final com 100% das zonas apoiadas. Entretanto, no dia 16 de novembro de 2020, dois dias antes da matéria do Extra, foi publicado o resultado final da apuração em Balfouros, no Rio, no site do Jornal Dia. No resultado, podemos ver claramente que o candidato Cisne Canella teve 3.046 votos. O candidato Dudu Canella teve 3.043 votos. Ambos foram alícias e alícias. Outros sites, assim como o Jornal Mineiro O Tempo e o site UOL, ainda no dia 26 de novembro, também apontavam para esses valores. Portanto, a matéria publicada no site do Jornal Extra, dois dias depois, é totalmente enganosa. Foi utilizado tão somente o resultado parcial, e isso acabou servindo como combustível, para que uma narrativa de fraude ganhasse ainda mais força nas redes sociais. Conclusão? É falso. O TRE do Rio não alterou o número de votos dos candidatos para o Jornal Extra, após a publicação da matéria no site do Jornal Extra. Além disso, um dos candidatos não tiveram a mesma quantidade de votos a apuração de 100% das dúvidas. Na verdade, a matéria publicada no site do Jornal é enganosa, porque considerou apenas uma das parciais da votação para a vereadora no município de Balfouros, não um número real com 100% das dúvidas apuradas. O vídeo mostra divergências entre um boletim de urna impresso e o site do TSE. Circula nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Twitter, um vídeo mostrando supostas divergências entre o boletim impresso de uma urna eletrônica de Rio Branco, no estado do Acre, com as informações apresentadas no site do TSE. O vídeo mostrava o vereador do Rio de Janeiro, Alan Lopes, no Twitter, e o vídeo foi posteriormente deletado. Alan concorreu recentemente ao cargo de vereador, mas foi apenas o centésimo e sexagésimo candidato mais votado e não foi eleito. Enfim, fato é que outros usuários copiaram este vídeo e disseminaram na plataforma. Confira abaixo dois exemplos de publicações. Assim como o vídeo em questão. No vídeo, um cidadão compara os votos recebidos por dois candidatos a vereador do PSDB em Rio Branco, no Acre. Ele aponta para valores supostamente incompatíveis em relação à quantidade de votos recebidos por eles. Isso porque ele alega que a quantidade de votos no boletim impresso da urna eletrônica é diferente daquele que aparece no site do TSE. Rapidamente, o vídeo se transformou em uma espécie de prova de fraude nas eleições municipais de 2020. Entretanto, será que isso é verdade? Estamos diante de um caso de fraude? Descubra agora, me faça-se. É verdadeiro ou é falso? É falso. Não estamos diante de nenhuma fraude. Esse vídeo é totalmente enganoso, porque ele compara os votos da urna eletrônica localizada na nona zona da seção 368 de Rio Branco, no Acre, com os votos da urna localizada na primeira zona da seção 368. Portanto, são votos ou e um dos urnas completamente diferentes. Um detalhe interessante é que muitos usuários perceberam o erro e rapidamente expuseram que o vídeo era enganoso. Estranhamente, o ex-candidato Alan Lopes alegou que o vídeo publicado por ele havia sido deletado e que ele tinha sido vítima de censura. Infelizmente, não temos como precisar se Alan Lopes deletou por conta própria o vídeo ao perceber que havia sido desmentido, criando uma narrativa de suposta censura ou não. Veificando o boletim impresso de urna apresentado no vídeo. Conforme dissemos anteriormente, o boletim impresso de urna eletrônica que aparece no vídeo é referente à primeira zona da seção 368 de Rio Branco, no Acre. A seção do site do PSDB, qualquer pessoa pode conferir que os candidatos do PSDB possuem a mesma quantidade de voz em relação à referida à urna eletrônica. Enfim, não há muito o que falar, não é mesmo? Conclusão É falso Não estamos diante de nenhuma fraude. Este vídeo é totalmente enganoso, porque ele compara os votos da urna eletrônica localizada na zona da seção 368 de Rio Branco, no Acre, com os votos da urna localizada na primeira zona da seção 368. Portanto, são votos ou iundos de urnas completamente diferentes. Não houve fraude contra a ex-candidata apoiada por Bolsonaro em Curitiba, no Paraná. Por volta das 11 horas da noite, do dia 23 de novembro de 2020, o perfil do blogueiro Oswaldo Eustáquio, no Twitter, disseminou que havia sido comprovada uma fraude nas eleições municipais de 2020. Inicialmente, segundo o perfil, uma candidata a vereador de Curitiba, no Paraná, teria obtido 978 votos. Mas apareceu no site do TSA com 1956 votos. A ex-candidata em questão se chama Paula Milani, uma ativista e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Ela foi a indicação do presidente Jair Bolsonaro em uma de suas lives eleitorais como opção na capital paranaense. O Ministério Público estava apurando-se e houve irregularidades nas lives do presidente. Como prova, o perfil divulgou uma captura de tela, onde não era mencionada qualquer data, mas a ex-candidata já aparecia na condição de suplente. Além disso, foi mencionado que após a denúncia, o sistema teria voltado à norma, ou seja, a ex-candidata teria voltado a ter 978 votos. A narrativa é meio confusa, mas vamos tentar simplificar. Basicamente, a acusação é de que o total de votos da ex-candidata teria sido simplesmente dobrado de maneira temporária na noite de domingo. E isso seria um suposto indício de fraude. Quer dizer, domingo retrasado, né? Essa história também vem movimentando o Facebook, conforme podemos ter uma leve noção. Entretanto, será que a ex-candidata obteve 1956 votos, mas o sistema TSE computou apenas 978 votos? Estamos diante de uma comprovação de fraude? Não, não houve fraude contra a ex-candidata a veeador em Curitiba, Paraná. Em primeiro lugar, é fato notório que Paula Milani teve apenas 978 votos, conforme qualquer pessoa pode conferir, através dos boletins de urna disponíveis no site do TSE. O resultado obtido pela ex-candidata a veeador também foi amplamente noticiado pela imprensa, assim que 100% das urnas de Curitiba foram apuradas à noite de 15 de novembro de 2020. Em segundo lugar, embora a captura de tela seja verdadeira, ela retrata tão somente uma sobreposição de dados devido a uma atualização do sistema de divulgação do TSE que acabou exibindo momentaneamente o total de votos obtidos por ex-candidata a prefeito e veeador de maneira duplicada. Esta situação tem ocorrido durante consultas relacionadas a pelo menos três municípios brasileiros. Portanto, além dessa história não ter se resumido apenas a um ex-candidato em específico, um incidente também não altera o resultado previamente consolidado das eleições. Cabe destacar que uma usuária no Twitter divulgou uma captura de tela mostrando o resultado duplicado dos diversos outros ex-candidatos a veeador em Curitiba, no Paraná. A quantidade de votos recebidos por sessão ou zona eleitoral pela ex-candidata Paula Milani. O TRE do Paraná nos enviou a lista de votos recebidos pela ex-candidata a veeadora Paula Milani por sessão ou zona eleitoral. Muito bem. Eita. A explicação do TRE do Paraná. No dia 24, terça-feira, o TRE do Paraná deu a seguinte explicação para o ocorrido. Houve uma instabilidade momentânea na noite de segunda-feira, dia 23, o sistema de divulgação durante uma atualização realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Mas a situação foi normalizada logo em seguida. Aliás, a votação aconteceu no dia 15, para quem não sabe. Mas a apuração, o resultado mesmo. Ainda de acordo com o TRE do Paraná, no primeiro turno das eleições deste ano, a capital paranaense registrou um comparecimento de 942.467 eleitores, ou 69,82%, e uma abstenção de 407.421 pessoas, ou seja, 30,88%. A explicação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na manhã de terça-feira, dia 25, não, de quarta-feira, dia 25, o TSE emite uma nota de esclarecimento. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, informa que são falsas postagens nas redes sociais que afirmam que candidatos pelo país tiveram votos duplicados ou adulterados pela justiça eleitoral. Na última segunda-feira, dia 23, durante uma atualização dos dados, ocorreu em algumas cidades e por poucas horas, a visualização de dados sobrepostos referentes a votos de candidatos a prefeito e vereador. A situação foi constatada nas cidades de Curitiba, no Paraná, Ilha, Osnabair e Ganhões, em Pernambuco. O TSE informou imediatamente a todos os tribunais regionais eleitorais, TRS, a respeito do caso e fez as atualizações necessárias. Houve, portanto, momentaneamente, uma superposição de dados e não uma duplicação de votos. A apuração dos votos é conferível e auditável. Depois da votação, a urna emite um comprovante impresso chamado Boletim de Urna, a quantidade de votos a cada candidato. Os boletins são impressos em cinco vias, entregues a partidos. Além disso, é possível pedir acesso ao juiz da respectiva zona eleitoral. Os dados podem ser confiados no site do TSE. Conclusão, em primeiro lugar, é fato notório que Paulo Milani teve apenas 978 votos, conforme qualquer pessoa pode confiar através dos boletins de urnas disponíveis no site do TSE. O resultado obtido pela ex-candidata a vereador também foi amplamente noticiado pela imprensa. Assinto, 100% das urnas de Curitiba foram apuradas na noite de 19 de 2020. Em segundo lugar, embora a captura de tela seja verdadeira, ela retrata tão somente uma sobreposição de dados, devido a uma atualização do sistema de divulgação do TSE que acabou exibindo momentaneamente o total de votos obtidos por ex-candidatos a prefeito e vereador de maneira duplicada. Esta situação teria ocorrido durante consultas relacionadas a pelo menos 3 municípios próximos. Portanto, além da sua história não ter se resumido apenas a um ex-candidato em específico, o incidente também não altera o resultado previamente consolidado das eleições. Igreja maradoniana convoca culto para se despedir de Maradona. Considerado um deus dos gramados, Diego Maradona também foi alçado ao posto de Deus por centenas de milhares de fiéis argentinos que criaram a igreja maradoniana para exaltar a figura do mito do futebol. Nesta quarta-feira de 25 de novembro, após a confirmação da morte de Maradona, uma convocação para um culto de despedida da entidade divina em que o craque se transformou. Os fiéis vão se reunir ao redor do obelisco em Buenos Aires a partir das 6 horas da tarde para, na verdade, se reunir, para agradecer que tenha baixado do céu há 60 anos e para desejar um bom regresso ao local a que pertence, de acordo com o porta-voz. A igreja maradoniana foi fundada em 30 de outubro de 1998 na cidade de Rosario, na Argentina. Os fiéis resolveram considerar a data de nascimento, 30 de outubro de 1960, de Maradona como seu Natal. A partir disto, criaram um templo para orações e mandamentos com os seguidores que elas trazem em vários países. Argentina, Espanha e México são os países com o maior número de fiéis. A religião tem um tetragrama sagrado, D10S, que mistura a palavra em espanhol para Yos com o D de Diego e o 10 da sua camisa. O calendário começa a ser contado a partir do nascimento de Maradona. AD, que é antes de Diego, e DD, depois de Diego. Os seguidores da igreja compartilharam uma oração. Eu acredito em Diego, futebolista todo-poderoso, criador de magia e paixão. Eu acredito em Penugem, nosso Dios, nosso Senhor, que foi concebido por obra e graça de Tota e Dom Diego. Nascido em Ligia Fiorito. Ele sofreu sob o poder de Avelange. Foi crucificado, morto e maltratado. Suspenso das quadras. Cortaram-lhe as pernas. Mas ele... Na verdade, é... Suspenso dos cantos, na verdade, né? Cortaram-lhe as pernas. Mas ele voltou e ressuscitou o seu feitiço. Estará dentro de nossos corações. Para sempre e na eternidade. Eu acredito em espírito de futebol, a Santa Igreja Maradoniana, o gol para os ingleses, a canhota mágica, a eterna gambeta e a lara, e em um Diego eterno. Diego. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal, cheio de notícias até o fim. Mineiro azarado. Depois de muito tempo, dois amigos mineiros se encontram. Estou ultimamente uma maia de azar. Minha mulher me abandonou. Perdi o emprego. Tinha investido em derivativos. Descobri que meu filho é gay. Bati meu cá. Estou com piada nos rins. Poderia ser pior. O que poderia ser pior do que tudo isso? Ter acontecido comigo. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Se Deus quiser. Quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Tchau, pessoal. E até a edição de sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Se Deus quiser, os anjos se Deus permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura é angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai, nós não somos os criadores do universo. Mas, com certeza, ó, somos o síndio do grande criador. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.